Oi, amorecos! Tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo no canal. Acho que seria um dos vídeos, assim, mais esperados em todo esse tempo que eu testo produtinhos de bebê. Então é um vídeo muito, muito, muito especial, gente. Onde depois de testar durante dois anos e meio, vários produtinhos de tudo quanto é tipo, marca, valor, tudo, eu vou trazer pra vocês os meus favoritos de cada categoria, o que eu achei que foi o melhor, o melhor custo-benefício de fralda, pomada, lenço, tudinho eu vou contar pra vocês hoje. Se você é mamãe de primeira viagem e que tá chegando agora no canal, ó, se inscreve aqui, tá bom? Porque aqui temos muitos conteúdos de maternidade, família, decoração, tudo que vocês amam, gente. Então vem fazer parte da nossa família que tá crescendo e tá quase chegando a 100k. E eu quero já avisar que esse vídeo é uma collab com uma pessoa muito especial, gente, que é outra mamãe também super guerreira que eu amo de paixão, a Francielle. Beijão, amiga! Ela também vai falar os produtinhos favoritos dela, que ela testou com a Manuzinha dela. Sim, também é Manu. E assim que acabar esse vídeo aqui, corre lá no canal dela, eu vou deixar o link na descrição e ver os dela também, gente, porque eu tenho certeza que vocês vão surpreender. O canal dela é incrível, ela traz várias resenhas, várias novidades de produtinhos, é maravilhoso. Conheça o canal dela. Vamos lá iniciar, gente, mas antes eu quero pedir desculpa, porque vocês estão vendo brindinha com carinha já acabada. Mas é porque a rinite está me maltratando, gente, mas a gente tem que trabalhar, né? Então vai com rinite mesmo e vocês vão ter que aguentar a carinha de bolacha e a vozinha assim, meio fanha, sabe? Faz parte. Vamos começar agora o primeiro produtinho. Primeira categoria, gente, que eu acho que é a mais aclamada. Eu já vou revelar agora logo no início, mas olha só. Eu vou revelar e você fica até o final pra ver os outros também, tá? É o quê? Fralda. Testei tantas marcas, gente, que eu não sei contar. Pra quem me acompanha desde o início, né, sabe que tem acabados do mês. Todo mês eu faço um vídeo mostrando os produtinhos que eu testei. Vou deixar a playlist aqui no card pra vocês acompanharem. E assim, são muitas marcas que eu testei. Desde a mais baratinha que eu encontrei. Teve marca de fralda que o pacotinho custava R$2,00 e pouco. Vocês sabem que eu tive coragem de testar fralda assim. E já tive fralda que eu paguei R$3,00 na unidade, R$4,00 pra eu poder testar pra vocês aqui. Então, assim, com toda a minha experiência, que não é 100% certa, mas é muita coisa, eu digo que as minhas fraldinhas favoritas do momento não tem como eleger uma a uma só. Porque nenhuma é 100% perfeita. Mas eu acho que no contexto geral são as fraldinhas da confecção de capricho, gente. De verdade. Depois que eu conheci elas, elas ganharam o meu coração. Claro que tem outras marcas muito boas, como, por exemplo, as da Pampers, né? A Comfort Sec e a Premium Care são maravilhosas. Tem a Mami Poco, tem a Hugs Vermelha. São fraldas muito boas. Mas eu ainda acho as da Capricho melhor. Sim, eu acho. Minha opinião. Por quê, gente? São fraldas super fininhas. Eu vou mostrar uma aqui pra vocês, que eu tenho só um estoque, mas eu vou mostrar. A que eu tenho nesse exato momento pra mostrar pra vocês é essa daqui, ó. A Knits Baby. Essa daqui é lançamento, foi lançada há pouco tempo, tá? Tem resenha dela no canal, tudo direitinho. Vou deixar a imagem do pacote aqui. E é só pra simplificar, gente. Mas tem várias outras fraldinhas que são feitas pelo mesmo fabricante. São muito parecidas. E por que eu gosto tanto delas, gente? Porque eu acho a espessura delas maravilhosa, assim. Fininha, mas passa uma segurança super maravilhosa. São fraldas levinhas, super maleáveis. Não são plásticas, são super macias. Elas têm canais de absorção aqui, gente, que se ajusta pra menino e menina. Então, pega bem aqui em cima os canais. E aqui embaixo também vai até aqui embaixo. E ela distribui super bem o xixi aqui em casa. O formato delas é assim. Pra mim é o melhor de todos, gente. Porque é um formato enorme. Vocês sabem, né? E ó, ainda tem o ajuste aqui elástico. E é um formato muito versátil. Que você consegue usar por muito tempo o mesmo tamanho. E ele serve tranquilamente, gente. É maravilhoso. Ainda por cima. Ela mantém o bebê super sequinho. E também não quebra gel. Que é uma coisa que eu tenho pavor. São fraldinhas que quando você pisca a fraldinha tá toda pinturada, rastando no joelho do bebê. Então, essas daqui não quebram gel, gente. Pode tá cheio o que for. Que você nem vai perceber direito. Porque não fica aquele negócio inchadão, caído, pesado. Não. Aqui não. Além de tudo, esses canais aqui que são chamados de tubos máscados, no caso dessas fraldinhas da confecção de capricho, eles são ótimos pra absorver o cocô líquido. Sério, ajuda muito. Então assim, pra mim, elas são praticamente perfeitas. A maioria das vezes você consegue um bom custo-benefício nelas. Principalmente se pegar em promoções. Então, eu indico muito. Como tem várias marcas diferentes feitas pelo mesmo fabricante, vocês podem encontrar na cidade de vocês, de repente, não achar essa mais outra, que seja fabricada, seja praticamente irmã gêmea. Então, ó. Tem a Nitz Baby. A Evercare, que é vendida nas drogarias Pacheco e São Paulo. Depende da sua região, né? E pelo site também você encontra. Tem a My Baby, que é vendida somente nos supermercados Carrefour. Também é maravilhosa. Ela é um pouquinho mais diferente dessas, mas também é muito boa. Tem as fraldinhas Bummies, que são incríveis também, gente. Tem fralda calça e tem fralda normal, que é a Bummies Pica-Pau, que é meu xodó. E a Bummies do pacotinho roxo Magic Premium também, maravilhosa. E eu acho que tem até mais fraldas que são fabricadas. Mas essas foram as que eu testei e que eu aprovei muito, gente. São sensacionais. Se você não experimentou ainda, experimenta uma dessas que vai te surpreender. Passando agora para a próxima categoria, que é a categoria de lencinhos umedecidos. Também testei muitas marcas, gente. E para mim, de todos, o favorito, não vou dizer que ele é o melhor de todos, mas eu vou levar em conta o custo-benefício. E seria um que, assim, se eu fosse comprar hoje um lenço para fazer o meu estoque de higiene, seria esse lenço. É qual? Você já sabe, né? Eu sei que no fundo você já sabe. É o lencinho da Mami Poco. O lencinho azul da Mami Poco, que agora eu também tenho o amarelo, tá? O azul é maravilhoso, gente. Eu amo aquele lencinho. E eu acho o preço que a gente consegue comprar ele maravilhoso. Pelo menos para quem faz parte dos nossos grupos de promoção, né? Se você ainda não faz parte, eu vou deixar aqui o link do grupo para você entrar e fazer parte, gente. Que eu solto várias promoções incríveis. Dá para aproveitar muita coisa no precinho. Então, eu consigo comprar o pacote desse lenço da Mami Poco, às vezes, a R$4,50, R$4,90, R$5,00 cada pacotinho. E vale muito a pena. Ele rende bem. É úmido na medida certa. O cheiro é maravilhoso. Tem uma textura maravilhosa. Eu uso desde que a Manu era pequenininha. E, assim, eu amo de paixão. Tem a versão dele para recém-nascido, que também é maravilhoso. Não tem cheiro e é mais suavezinho, sabe? Claro, ainda tem outros lencinhos que também são muito parecidos e muito bons. Tipo, o da Pompom, o da Granado, o Natura Mamãe Bebê, que é maravilhoso. Mas esses lencinhos, geralmente, o preço é mais elevado. É mais difícil encontrar. Igual esse nesse da Mami Poco, você consegue promoções ótimas. Então, por isso, eu vou eleger que, no contexto todo, ele tem o melhor custo-benefício. E seria o que eu usaria no dia a dia, se eu não testasse produtos de bebê. Passando agora para a pomada, gente. Pomada de assadura é uma coisa que eu usei algumas, mas eu não usei tantas assim. Porque é uma coisa que rende mais, né? Antes de ter a Manu, eu fiz um mini estoquezinho de pomada da Hipogloss. Com os tubos grandes, sabe? Eu comprei na promoção. Então, aquele estoque durou meses e mais meses. Inclusive, a Hipogloss é uma pomada que rende muito, muito, muito mesmo. E ela foi essencial quando a Manu era pequenininha. Foi a única pomadinha que deu jeito quando a Manu era pequenininha, que assava muito. Então, ela protegia super bem. Por isso, eu amo a Hipogloss. Mas eu não digo que ela é a minha favorita. Para mim, no contexto geral, a minha favorita é a pomadinha da Granada, gente. Que você encontra ela em tubinhos ou até em potinhos, sabe? Ela é maravilhosa. Mas eu vou deixar uma foto aqui. Eu acho ela incrível. Porque ela protege muito bem. Ela é fácil de aplicar. Não tem cheiro forte. Não tem cheiro de química forte. Ela rende demais. E o que eu gosto é que ela tem meio que um toque seco, sabe? Parece que depois que você aplica, o toque fica seco. Não fica aquele troço pegajoso, assim. Não. É maravilhosa. E aqui ela protegeu muito bem das assaduras. Mas ainda assim, eu vou deixar aqui opções como pomadas de tratamento. Porque são coisas diferentes, né? Tem as pomadas de prevenção de assaduras e tem as de tratamento. Para tratamento, eu só usei até hoje duas. E as duas funcionaram muito bem. Que é a Desitin roxa. Ela também é maravilhosa, gente. Muito, muito, muito boa. Mas eu não achei que ela rende muito. Pelo menos eu comprei um tubinho e ela durou pouco tempo. Então, eu não acho o rendimento dela tão bom. Apesar de ser muito boa e tratar muito bem as assaduras. E a Nistatina mais óxido de zinco. Na verdade, é mais um medicamento do que uma pomada. Você encontra nas farmácias e tem várias marcas diferentes. Mas esse é o composto que faz a ação. É a Nistatina junto com o óxido de zinco. E ela funcionou muito bem quando a Manu era pequenininha. Que chegava a assar, sabe? Eu colocava ele na troca seguinte e já não tinha mais assadura nenhuma. Então, ela é só para tratamento. Não é para ser usada todo dia. Mas funciona super bem e age super rápido. Por isso, também está entre os meus favoritos. Passando agora para a parte de sabonete líquido. Eu também não consegui definir um só, gente. Para mim, são dois que estão ali juntinhos. E ganham o meu coração. O primeiro é o Hugs de camomila. Um verdinho. Na verdade, ele é de chá de camomila, gente. E eu amo esse sabonete. Porque ele acalma muito o bebê. Pelo menos, com a Manu, gente. Era tira e queda. Para a hora do banho da noite, então. Para começar a rotina noturna. Ele era perfeito. O cheirinho dele tem cheiro de chá de camomila mesmo. É impressionante. Parece que você acabou de fazer um chá. E ele é muito, muito bom. Eu gostei bastante. O rendimento dele também é bom. E, geralmente, dá para encontrar ele no preço bem em conta. Outro sabonete que é maravilhoso, gente. Que eu amo de paixão. E eu também tenho que botar, assim, junto com o Hugs de camomila. É o Johnson Laranja. O Johnson de glicerina, gente. É maravilhoso. O rendimento desse sabonete é incrível. Ele limpa muito bem. Espuma bem. Deixa a pele hidratada. Eu amo, amo, amo de paixão. Seria o meu primeiro, se não fosse o fato do Hugs de camomila acalmar, né? Então, fica esses dois aí como indicações de sabonetes tops. Da parte de shampoo e condicionador, eu escolhi a mesma marca, gente. Porque, para mim, é a melhor combinação e funcionou muito bem aqui durante muito tempo. Que são os, o quê? Shampoo e condicionador mamãe e bebê da Natura, gente. Aquele da embalagem verdinha, porque tem aquele cheiro maravilhoso de bebê. Pois bem. Então, para mim, eles são os melhores no sentido de rendimento, do cheiro. Deixa o cabelo super hidratado. Contando todos os aspectos, eu acho ele muito, 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 muito bom. Claro que eles têm um precinho um pouquinho mais elevado. Mas, eu acho que o rendimento faz compensar. E, quando você usa eles, o bebê fica super cheiroso. É incrível. Embora, assim, eu não tenho muita experiência em shampoo e condicionador, né, gente? Porque, sabe aí, quem me acompanha sabe que a mão não sobeu ter cabelo depois de dois anos. Então, a minha experiência é meio superficial. Mas, são esses dois, para mim, os melhores. Último item que eu vou botar aqui nessa lista é o creme de pentear, gente. Para mim, eu também testei poucas marcas, mas, até agora, o favorito da vida, sem sombra de dúvida, é o da Salon Line, Tô de Cachinhos Baby, da embalagem amarela. Gente, esse creme é muito bom. O cabelinho da Manu não fica pesado com ele, sabe? Aquele aspecto pesado, oleoso, duro. Não fica, porém, ele controla muito bem o volume. Define muito bem os cachos. Ele tem várias funções. Ele pode ser usado como condicionador, para fazer uma hidratação também no banho, um co-wash, e ainda serve como creme de pentear. E, assim, é maravilhoso. O rendimento dele é incrível. O preço dele é super em conta. O cabelo da Manu, quando eu uso ele, fica com um aspecto super hidratado. Não fica aquele cabelo ressecado, sabe? Que tem alguns que dão esse aspecto de cabelo ressecado nos cachinhos dela. Com ele, não. Fica aquele aspecto hidratado, porém, não fica colado. Para os penteadinhos que eu faço, funciona super bem. Eu amo, amo. Para mim, foi o melhor. Eu já testei da Natura, de outras marcas também. E, para mim, esse é disparado o melhor de todos. Agora, eu quero saber os seus produtos favoritos até agora. Se você é mamãe de primeira viagem, está fazendo enxoval, ainda não comprou e está pesquisando as marcas, vai lá, conhece também o canal da Francielle. Vamos lá ver os favoritos dela. Estou doida para saber seus favoritos, amiga. Se bateu com os meus aqui também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amores. Um super beijo. Tchau. Tchau.